Música Economista preocupa o sistema crédito e a banco comércio, também lavou crédito para o setor privado nacional. Setor privado não dá autor para o processo de desenvolvimento nação e de bem que a nação refere à carga de desenvolvimento na economia nacional. A questão é que o economista Helder Lopes preocupa o setor privado e a Timor-Leste não dá para o acesso ao crédito e a banco que impede o desenvolvimento na economia nacional. O setor privado e a Rai Lara estão agora lá. Se desenvolveram essa expectativa. E o nosso trabalho é que está bem, e o nosso trabalho é que está bem, por exemplo, a política. A política. Há-lo, há-lo, regulamentos. Quando a liderança não é que compreende o quê, nós vamos fazer a cria, regulamentos, facilita o setor privado, que é o melhor. Só foi exemplo que foi. Agora, o banco é o barco, mas o setor privado, se o acesso é difícil, mas o banco é o barco. O banco é o barco, mas o banco é o barco, mas o banco é o risco. E o risco é, podia fazer diálogo com o setor privado para o banco, o setor financeiro. O problema é, e depois sai do governo, o papel é que você controla, você regula, você facilita algo, onde não é entre a indústria financeira, o setor privado, se o serviço é muito para o suporte ao investimento. Você transforma a economia ou diversifica a economia no setor privado. O exemplo, quando o banco é o banco comercial, o banco é o 1.5 bilhões. O banco é o setor privado. Se o banco é o setor privado, o setor privado não é o investimento. Nesse caso, a economia não é burra. Então, a maneira que a gente tem que mudar a noção, porque o setor privado é o que transforma, o setor privado é o que diversifica. A preocupação, presidente do Banco Nacional Comércio Timor-Leste, Antônio Vitor, informa, Bensetel, pronto, foi o crédito para o setor privado, a investimento. e a área do avivamentoadomo interponendo o capital privado, sempre a oportunidade das duas pelas configuras. intensificadores da Brasil, Fm Cl Η in a fordake ou o setor privado Terceiro, se tem que mudar a pneumonia toda, mas se tem que mudar o caso, isso é ready to solve. E agora o banco vendê-lo, e a capacidade, é um peito lado do setor privado, ao invés de sair de agua, devem começar por esses pênaltos, mexeram por dias de силí accountable. E o financiamento assistance é o que ajuda, facilita o Pa.'s Sim, apoio e financiamento, investimento, custo capital, operação, a nossa sessão serenca, tenho certeza que a nossa companhia nacional não tem nada, 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 não tem nada para regular o tempo. Ato apoio e investimento no setor privado, o governo Mós disponibiliza na verba, o montante milhão lima nulo, deve transferir garantia crédito suave. Leopoldina de Carvalho, Dilma Sujeti, GMN.